Fala rapaziada, eu sou André Caldano e agora nós estamos indo para Barão Geraldo em Campinas Conhecer o Recanto Tambaqui, local que parece que tem muita ação, falaram muito bem de lá né E aí, você acha que vai ser bom? Vai! Bom, seguinte, vou tentar pegar Tambacu em tudo quanto é sistema, tá? De fundo, na superfície, na meia água, riscas diferentes E vamos ver o que sai, peixe pra vocês, é isso que importa, beleza? Então não saiam daí, que o Fisgada tá começando Fisgada tá começando Tá muito sol O Tampa tá subindo bem devagarzinho, tá subindo bem tímido Então dá pra gente aproveitar aqui outros sistemas Primeira vez que eu venho, por sinal, preciso agradecer aquele cara ali, ó Pedrão Fala pessoal Show de bola, parceiro, começamos a conversar pelo Whats Ele me deu várias dicas do local que ele frequenta bastante Quem passou o contato do dono, ah, eu também, né? Quem passou o contato do dono Do Andrazão Então, esse cara aqui que fez eu vim pra cá, hein? E o sol tá de racha, rapaziada, aqui ó, Celta bandite Show de bola essa vara também Muita muito peixe, eu peguei muito peixe com ela, só uma inteiriça de 2,13m Vada gostosa de trabalhar Aí, ó, aqui você pega na boia, pega na cevadeira Boia cevadeira, boia torpedo, fundo, pão boiando, pão de fundo Pega em tudo Cheio demais Não precisa saber, mas é rabo largo, né? Ó Menino rabo largo Clarão, brancão Esses brancão é outro papo, né? Normalmente o brancão, esses mais clarinhos aqui brigam muito Olha, tá bem no... Saiu Deixa eu ver se tem tantos aqui, se a gente não se machuca Show Legal Pega pra não dar problema Aí, ó E tá gordo, hein? Ó, rapaziada Tá gordo, hein? Tá gordo Ó, peixe saudável Ó, ó o leque do rabo também, ó Aqui, ó, outro Rabo inteiro, barbatana inteira Peixe perfeito Isso é saúde Por isso que o peixe briga tanto Então, ó Quer vir aqui no recanto do Tambaqui? Pode vir que tem ação o dia inteiro, rapaziada Vale a pena Tá até roncando, né? Tá achando que é pirará, né? Tchau, tchau! 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 Um gatão agora na boia Aqui ó, vara flecha 40 libras Alba atroz Isso foi na caída Bem manhoso, bem manhoso mesmo Vamos ver se Chega o tamanho que é O legal daqui é o seguinte O peixe tem um comportamento diferente Às vezes você pega um peixe pequeno Pequeno que eu digo 7, 10 quilos E ele tem um comportamento de peixe grande Às vezes não dá muita cabeçada Porque eu não sei nem que tamanho que é esse peixe ainda Não sei se é grande Não sei se é pequeno Isso ainda não dá pra saber Acho que é um peixinho um pouquinho maior Vem filha, dá uma alegria pro pai, dá? É valente aqui Ele briga bem aqui na barra Eles brigam muito Mas isso aqui acho que é qualidade de água Rapaziada Porque Peixe é muito saudável Você vê que a água não é verde Ela tem que te dar banho Tá calor Tá valendo Se não der banho não vale Tá refrescada É ref Vamos lá Como eu falei O tambor ainda tá subindo O tambor ainda tá subindo Um pouco tímido Tá com vergonha Mas bora sai Vou dar uma insistidinha que sai É brigudo hein velho É brigar mesmo Nossa E não é um tambor É o que eu tô falando Esse tambor não deu cabeçada É isso que é engraçado É comportamento de peixe Normalmente que não dá cabeçada é baguá É peixe grande Isso aqui é um tambor mediano Forte E com comportamento de peixe grande Não vê a luz né Briga muito Briga muito Ê garoto Nossa Também é bom Obrigado hein Ah tava bom Olha Esse aqui acho que é melhor Até cortar Viu Engoliu Engoliu bem Acho melhor até cortar É Ó O tambor engoliu Tá Vai dar pra mostrar na câmera Mas o tambor engoliu Nesse Obrigado Nesse caso A melhor coisa é Corta a linha Obrigado velho Anzol sem farpa O próprio organismo do peixe Vai expelir Então Tá aí pra vocês O que eu tô falando Ó Um tambor de porte Pequeno pro médio Só que briga Como um tambor grande Não dá cabeçada Pesa Isso que é muito legal daqui Isso aqui com a dada de água Olha o leque do rabo também Aqui ó Rabo inteiro Passa a água fechada Pra cuidar do peixe E é isso que é show de bola Mas já Já tem uma testinha aqui Hein filho Tá ficando galudo Hein filho Isso aí rapaziada Vamos pra água E vamos tentar Mais um Ô ô Calma Mas sai bonito Mais ou menos Saiu tão bonito Mas sai Música 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 Essa foi agora de milho Essa aqui foi a de milho Estrela de milho É a da raça de milho Aí Chegou rápido na beirada Agora vamos ver Agora ele vai começar a brincar A gente vai pegar essa aqui Também Então Bom Jatou as duas Que sim Cara Vem Vem Boa Pedrão Raçãozinha de milho Na superfície E raçãozinha de milho No fundo Aí ó Tá vendo Provando Produtividade da coisa Tá vendo ó Pazera Esse daqui é dos novos Ele tá até machucado Ele é mais clarão também Ele tá bem machucado Tá vendo Ah verdade Esse é da soltura recente Que teve aqui Chegou até bem machucado Ó Não vou nem segurar ele Já solta foi Já vamos soltar Pode soltar Que a solta lá no fundo foi Foi Pode ir lá Pedrão Aqui é produtividade Rapaz Tá tirando Vamos ver agora O que vai sair É Não foi reclamar não Fazer o Fotossíntese Fazer a fotossíntese Todo mundo aqui Fazendo fotossíntese Rapaziada Que esses dias todos Tá calor hein Quase Eu ia soltar mesmo Então tá tudo certo Agora Pedrão tá com o outro ali Vamos ajudar o nosso amigo Esse aqui é um pedacinho de calabresa Vamos ver o que é Tá parecendo uma pintadinha Não tá parecendo muita pira não Mas Às vezes a gente se engana Dá uma pintadinha Pintadinha Deixa eu pegar um passagolzinho Beleza Bem colado na margem aqui Pedacinho de calabresa Acabou enroscando na nadadeira É porque às vezes o pintadinho também tem aquela Mania de dar rabada Né Lá não escapava nunca Nunca A gente dá uma folga Presente do seu peixe Aí pessoal Tadinho pequenininho Mas já é um peixe brigador Já Já brigou bem Equipamento um pouquinho mais pesado Esse peixe é muito bonito Bonitinho Já tá com outra ferrada na boca aqui Já tomou Já tomou Mas tá comendo Tá comendo Tá vendo Show de bola Pesce que solte aí E aí equipe Equipe Tambrameiras Tamo junto aqui Andrezão, Fisgada Rapaziada, show de bola Show demais Esse cara aqui Que parcerasso Que vai ficar pra outras pescarias Com certeza Vamos lá Vamos dar vida pro vídeo Vamos nessa Nós vamos aqui na raçãozinha Vendida aqui Vendida aqui no pesqueiro mesmo Viu Engraçado Nós estamos em Campinas Tá Recanto o Tamba aqui É um lugar muito bom Muita ação E ó Se vocês vierem pra cá Eu vou dar uma dica Que me deram a letra aqui Já Não adianta trazer Ração de ceva normal Tá Não adianta Porque não vai Não vai Pega a ceva daqui Do pesqueiro mesmo Melhor que você Paga 15 reais Pega 5 quilos Já É show de bola Aí você garante A ação do peixe Rapaziada Porque a ração de ceva Normal que nós usamos É que não sobe Não tem papo Eu vou até mostrar A ração pra vocês Depois Desse peixe Mas Ela cara Vou mostrar pra vocês Aqui a ração na pinta Que eu tô usando Pedrão que me indicou Também Tá falando Se não fosse o Pedrão Não tava pegando peixe não Rapaziada Que isso É verdade Tô abusando do cara Tô usando as riscas dele Nunca mais Vai querer pescar comigo Isso aí que é a parceria Da pesca Isso aí faz parte Isso que é legal E ele pega Eu não pego Que isso É só de principiante É só de principiante Ó Olha aqui Mais um Mesmo porte Né cara Mesmo porte Do outro Mas já Calma Aí rapaziada Mais um também Aí ó Na cevadeira Eu vou mostrar a ração pra vocês Vou soltar daqui Ó Show de bola Ó A ração é essa daqui Rapaziada Essa ração que a gente usa Pra ceva aqui Qual que é o nome dela Pedrão Aquamil Aquamil Tá Que ela é feita Com a da aquamil Mas ela é blue ice Mas você tem ela em banana Milho Um monte de sabores E é o que tá indo bem na cevadeira No direitinho aí 80 centímetros Beleza? Vamos voltar Pessoal Travou? Cevadeira Chicotinho boinha boião Um pau e meio mais ou menos Açãozinha E aí tá difícil cara? Tescar hoje? Nossa Acabamos de soltar hein E ó Olha só Acho que é maior do que a média Pode até não ser um baguazão Mas é maior do que a média Ele tá subindo a 15 metros Rapaziada Daqui a pouco a gente vai arremessar a bola com a mão Joga a ceva com a mão Joga a ceva com a mão Não precisa nem de estilingue Fica padrão Fica padrãozinho Cara acho que saindo daqui Eu vou num médico Que deve ser muito melhor Do que isso aqui Que a gente tá passando Ah é né Eu vou no médico Vou pegar uma fila de banco Fila de banco é bom Pescaria não é legal não Fila de banco é legal Olha lá Olha lá Agora foi Olha lá Tô falando que você não para Olha aí vários sistemas rapaziada Vários sistemas De fundo Superfície Tudo Tudo aqui Ajuda do companheiro do lado Aí ó Aumentou hein Aumentou hein Aumentou Onde cresceu Onde vola Rapaziada Já saiu um bonitinho aqui Nossa velho Foi embora Foi embora Rapaziada Olha aí Já dá até um Um mini colinho aqui ó Aí vale Ó Calma Calma Essa hora não adianta Deixa o peixe Bater Não tem problema Mas ó A posição certa é essa Viu rapaziada Perto do chão Olha aí Nossa bonita Nossa o meu tá indo embora Ó Carona do bicho Vamos lá Vamos soltar enquanto A briga já vai Sem corte hein Vê se ele sai Bonitinho aqui ó Aí ó Já vamos aqui Andrazão já na outra Sem corte não dá certo Aqui Tá longe hein Tá 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 brigando isso aqui A gente pensa no calor A gente pensa no cabra que tá suando Tá suando como um porco E os peixes moendo Superfície Sub-superfície Meia água Fundo Sistema é sistema E aqui qualquer um pega Nossa senhora hein Se não é grande É dos valentes hein Pedrão Ah é É aquilo Aqui não dá pra falar o tamanho do peixe Até a hora que ele entra no passaguarda Exatamente É Porque o peixe briga bastante Se é em outro lugar você fala Não Se é peixe acima de 15 quilos Aqui eu não sei Pode ser um peixe de 7 Porque é muito bonito Você vai tomar um café Pedrão Porque Nossa Eu acho que ele vai Vai dar trabalho ainda Acho que ele ainda vai dar um pouquinho de trabalho Bonito Bonito Tô falando Sem outro lugar eu falo Ah esse peixe na linha deve ter uns 15 quilos Aqui Sem chance Não dá pra saber Não tem como saber mesmo E o sol tá moendo hein Tá Eu não sei o que tá moendo mais São só os peixes Eu acho que você vai embora Agora embora Vai embora Aê Tô falando É um peixe Realmente não é um peixe de porte grande É muito doido isso Aê Chico Ó Ó Mas ó Show Ainda deu uma forçadinha O anzobril Ó Ó Ó Anzobril Esse aqui não forçou muito hein Eu dei uma forçadinha de leve o anzobril Então assim Anzol bom X9 resistente O peixe é forte Não adianta Aí ó Aí ó Peixe bom Peixe briguento Esse é dos antigos né Pedrão Esse aí parece que é dos mais antigos Tá inteirão né Tá inteiro Aí ó Chique Peixe muito Peixe muito gordo Ó Peixe porte menor Mas olha o largura do peixe Peixe realmente bem gordo Agora vamos soltar o bichinho Vai pra vida Chama o pai ou o avô É Chama o avô O avô Isso aí Sem corte Um peixe atrás do outro É que a gente não para Os garapés né Tá diabo Garoto Manhoso 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 Então ó Tava falando com o Pedro É O que eu gostei O que eu gostei daqui Primeira vez que eu venho tá O que eu gostei daqui É que você pega em qualquer sistema que você quiser Você gosta de cevadeira? Pega a cevadeira Superfície pega Meia água Torpedo pega Fundo pega Fundo pega Isso que é bacana Isso que é bacana Daqui do local rapaziada Você tem a facilidade Obrigado Você pode pegar no sistema que você mais gosta Na verdade Então se você não gosta de pescar no cevadeira Não gosta de pescar na boa Eu gosto de pescar só de fundo Por exemplo Tá aí ó No fundo Produtiva E ó Mesmo esquema hein Giradorzinho triplo Duas pernadinhas Com dois chinos nove E duas açõezinhas Essa no caso São duas ações de milho E a vara enverga E é peixe na linha Esse que é o bom Se é grande Se é pequeno Diferença Não faz nenhuma Importante que você tá pegando peixe E o mais legal de tudo É que é peixe que briga Aê Vai ser igual no skate Esse outro saiu Acho que o outro tá Ó Canivete Sem farpa Chique Acho que a gente pegou uns 20 peixes aqui Porque tem um monte de alevina E aí ó Os alevina Fazer um jogo com vocês na água Aê rapaziada Opa Calma garoto Não faz bagunça não Vai Vou segurar você aqui Aê rapaziada Mais um tambinha Esse também no fundo Mas como eu falei Tá saindo de tudo quanto é jeito Pra tudo quanto é gosto O freguesco escolhe O que tava de fundo O pãozinho Bateu hein Aí ó O peixinho tá subindo no pão Então cê vai no Pão pro fundo No pão no fundo Isso aí Chique no último Né véi Isso aí Mas é peixe toda É peixe toda hora Já soltou E já soltou Beleza Boa Calma menininho Aí ó Chique Aí ó O tambor bonito Ele sai valente da água É o que eu tô falando Rapaziada É melhor você pegar Um tambor de menor porte Mas que briga Muito Do que a gente pegar Ficar o dia intertentando Pegar o baguá Que vem morto É isso aí Tem muito lugar O baguá vem morto Já Vamos lá Vamos soltar o bichinho Vamos dar vida Show de bola Foi dando banho Viu? Viu? Mais um ali Mais um Olha Aí ó Três peixes seguidos Quase sem corte A câmera desligou Bateu na outra Foi isso né véi Desligou e bateu Qual foi nessa? Torpedinho E a raçãozinha Essa foi na Blue Ice Na Blue Ice Ração na Pinga Olha aí ó Chique Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Puxa aí É que é ir pra água Foi no Palminho Essa daí né Palminho Palminho aí ó Torpedo Cevadeira E fundo Começa a bater Bate em qualquer lugar Bate em tudo ó Três sistemas diferentes Você viu? Um seguido do outro E um sistema diferente do outro Pô Palminho Meu chicote aqui Tá com pouco mais de um metro Aí ó E no fundo Mas eu tô triste com você Você me trouxe lugar Que não tem ação Cara Olha Que coisa né Não pega em sistema nenhum Nenhuma aí Eu tô muito triste Você é louco Ei lugarzinho abençoado Pedrão E aí Vamos falar um pouco Do equipamento de sauzão Vamos lá Varinhação automática 2,13 7 pés 30 libras né 30 libras Carretilha Silver Max Da Blue Garcia Show de bola Linhazinha 0,37 Acabou Sabe mais nada Sabe o que mais Chicote que tá fazendo o dia? Chicotinho linha 0,45 Já era Precisa de mais nada Não usou o Xino 9 mais ou menos Correto? Esse daqui Xino 9 Legal Essa raçãozinha Ela come um pouco maior Pra ela afundar rápido Eu boto um Xino 9 Enquanto você pega o peixe Sim Vou te usar de cenário De fuma Aí ó Olha o tamanho da ração Na pinga com essências Na pinga com essências A Xino 9 Ela é muito firme Muitas vezes ela volta No anzol Quando você recolhe a cevadeira Realmente Olha Tá fazendo a diferença hoje Tá fazendo a diferença E o Como é que é o nome do rapaz que faz? Daniel da loja Campo e Pesca Daniel da loja Campo e Pesca Campo e Pesca aqui de Campinas Rapaz Eu tô deixando aqui Até seu telefone e endereço Que se acertou muito na medida Obrigado, filho É um calor Escapou Só um de cesta Vale de resposta Tá louco? Eu sou um jogador de basquete Dá pra ver pelo meu tamanho Cortou na hora Cortou Mas a gente recupera Se recuperar na linha Recupera no passaguá Aí sim Sem baixas O anzol já não tá aqui Já até saiu Já Já até saiu Chique Olha Aí, rapaziada Pessoal Esse aqui é dos novos também Esse é dos novos, não é? Dá pra ver que ele tá um pouquinho marcado Ó, tá Essa marcaçãozinha aqui Pra vocês verem Isso aqui aconteceu no transporte Acontece Chegou faz o que? Nem 15 dias? É Mas o peixe tá comendo Ativos Se recuperando bem É isso que vale E ó, e peixe briguento mesmo Peixe gordo Tá gordo Peixe tá largo Largo, isso mesmo Pequeno, mas largo Isso aí Vamos lá? Bora Vai embora E esse foi o jogador de basquete Hein? Vou ter tamanho Sou alto Essa Olha É moço na cara É moço na cara É moço na cara Não, não é focinho Pra fora Não, não viu uma cara dele Não, não vi a cara dele também Nem vi se é grande É como diz André e eu É moço na cara 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza Tá cheio de bala Chique demais Verdão é chique demais Esse ganha o dia E esse ganha aqui Valeu Cansou o braço Mas valeu Obrigado Parabéns Obrigado Parabéns Pessoal A gente está aqui em Campinas Varão Geraldo Hoje no meio da chuva Aqui né Com o Andrezão Meu xará Opa Prazerzão recebê-lo aqui E nós temos várias espécies Mas o que predomina mais É tampaqui Tambacu Pirarara Dourado E pintado Acho que vocês conseguiram ver Na gravação Hoje saiu o verdão Saiu o tamba normal Saiu o tamba grande agora Choveu Abriu Fez sol Fez chuva Tudo Subiu o peixe Parou de subir Então vem pra cá galera Caralho Aê rapaz Rapaziada Show de bola Chama no peito Três aí Tem que chama no peito não Isso aí rapaziada Debaixo de chuva Com esse panelão Show de bola Esse baguazão Então nós vamos finalizando A gravação de hoje Abato montando as coisas Mas de repente E entra Esse monstro Então já de hoje Estou ficando por aqui Beijo a todos Mostra as suas pescarias Show de bola O pescador Não quer soltar lá Namorou Casar com o mesmo Foi velho Parabéns velho Qual é o seu nome mesmo? Diego Aê Diego Show de bola Parabéns E aí Aê E aí E aí E aí E aí E aí E aí